Olá, tudo bem? Professor Marco Antônio aqui na área, já quero pedir de imediato pra você. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não conhece esse canal, esse canal aqui, nós damos dicas diárias de saúde sexual masculina. Portanto, se você quer viver uma vida sexual totalmente saudável, se você gosta desse tema, não deixe de se inscrever e também de ativar as notificações. Pois se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão, um vídeo todos os dias, vídeos diários, trazendo informação de muita qualidade para ajudar aí no seu dia a dia. Também peço que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ajuda muito. Deixando seu like fará com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. O YouTube entregará esse conteúdo para um maior número de pessoas e consequentemente estará ajudando mais. E peço também que se você tiver alguma dúvida, se você querer deixar aqui alguma sugestão de vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, vamos bater um papo aqui no canal. Também deixe o meu WhatsApp aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida de algum produto que eu recomendo, que ele tirar alguma dúvida, me chama no WhatsApp que eu irei te atender. Além de saciar a fome e fornecer nutrientes, alguns alimentos podem ajudar quem está com falta de desejo sexual. Frutas vermelhas, castanha e abacate são ótimas opções aí, meu amigo, para quem está sem disposição e até com disfunção erétil. Já alimentos como farinha branca, frituras e bebidas alcoólicas são considerados vilhões para quem quer melhorar o seu desempenho sexual. Portanto, uma dieta focada em alimentos específicos, ela é capaz de restaurar o desejo sexual, tanto do homem como da mulher. Vários problemas sexuais são causados pela alimentação inadequada. Muitas pessoas aí acreditam que estão aí com algum problema mais sério. Mas em muitos casos, basta seguir aí uma orientação nutricional para isso desaparecer totalmente. Em contrapartida aí, do mesmo modo que os alimentos podem ser aliados de uma vida sexual mais prazerosa, mais ativa, algumas opções aí precisam serem evitadas, pois prejudica aí o desempenho do homem ou da mulher aí na cama. Alguns exemplos aí, como eu disse anteriormente, são a farinha branca, alimentos ricos aí em gorduras, industrializados e refrigerantes, eles devem serem excluídos da dieta. Os produtos industrializados aí são considerados ruins, pois são ricos aí em açúcares que causam indisposição. Eu vou passar agora para você uma lista de alimentos que auxiliam no combate da disfunção erétil. Ou seja, eles são alimentos que vão te ajudar a ter ereções mais potentes e mais duradouras e também aumentar aí o seu apetite sexual. O primeiro deles trata-se do cacau em pó, pois o cacau em pó aí promove o aumento da circulação sanguínea e também é responsável pela liberação de óxido nítrico, uma substância aí que dilata os vasos sanguíneos. E como se sabe aí, quanto melhor a circulação, melhores aí e mais potentes são as ereções. A couve é outro alimento muito eficaz quando se refere aí a melhoras na ereção. A couve é rica em magnésio e potássio que regula a pressão arterial. Também é fonte aí de fibras que regulam o intestino. O terceiro alimento dessa lista trata-se do amendoim, pois é rico aí em zinco e promove aí melhora na produção e na mobilidade aí dos espertos. A maçã é a quarta dica, pois é antioxidante e também aí melhora o fluxo sanguíneo. A banana também entra aí nesta lista seleta, pois ela é rica aí em potássio, magnésio e vitaminas aí do complexo B. Ela também ajuda a aumentar a libido masculina. Já a romã aí aumenta a produção de óxido nítrico, que também aí aumenta a libido. A carne é outra dica, pois ela é rica em zinco e ajuda a melhorar aí o desempenho sexual. Mas deve ser magra e com pouca gordura para não prejudicar aí a ereção. Já o abacate é excelente fonte de vitamina B6, potássio e também gorduras boas, que equilibra aí o hormônio do estresse. A norma dica trata-se do açafrão, que é anti-inflamatório e antioxidante. Também ajuda a controlar aí o estresse e também dá mais energia. A semente de girassol é uma outra boa opção, pois contém óleos que potencializam os níveis de hormônio e a libido. Então, meu amigo, se você se encontra aí com um problema de disfunção erétil, esses alimentos, se consumidos aí com frequência, serão aliados aí para vencer esse grave problema. E associado ao consumo desses alimentos sugeridos aqui nesse vídeo, eu recomendo aí para você o consumo de um suplemento 100% natural. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, desse suplemento que irá agir no aumento da sua testosterona. E justamente aí em muitos casos de disfunção erétil, eles estão associados à baixa testosterona. Então, meu amigo, esse suplemento aí por ser totalmente natural, não irá te causar mal algum para a sua saúde. Além disso, é extremamente eficaz e já é utilizado aí pela medicina chinesa há muitos anos. Portanto, traz ótimos resultados. Então, só depende de você. Se querer ter eleições longas aí, poderosas, e aumentar aí o seu apetite sexual, clica no link aqui embaixo na descrição e conheça os benefícios que esse suplemento aí pode promover na sua vida sexual. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Confira a página lá, sem compromisso, deixa relatos aí de pessoas que foram beneficiadas com o uso desse suplemento. E, para você, o meu abraço. Até mais.